Cada objeto afetivo deixado no casulo carrega consigo uma história, um fragmento da vida de alguém, uma lembrança, seja doce ou amarga, que será ressignificada através da arte. O processo de criação envolve o anonimato, pois a artista não conhece a história por trás desses objetos. No entanto, essa ausência de uma narrativa pessoal abre espaço para uma ressignificação abstrata e universal. Nesse gesto simples de depositar algo no casulo, há um ato de confiança, de desprendimento e entrega. Aqui, os objetos ganham nova vida, significado e forma. O que era antes uma memória de vivências íntimas, carregada de afeto, perda e reencontro, se converte em esculturas que o tempo não apaga. Uma vez recolhidos do casulo, a artista cria esculturas na realidade virtual a partir dos objetos originais. Cada forma e textura é reinterpretada no ambiente digital, impressa em 3D e, por fim, fundida em bronze. Assim, o ciclo se completa. O que começou como um objeto silencioso renasce como uma memória transformada, uma forma diferente de contar histórias. Cada objeto afetivo é uma ponte entre o passado e o futuro, entre o íntimo e o coletivo, ressignificado pela arte e pelo olhar de todos que se permitem participar dessa jornada. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.